Hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, o Livro Vermelho de Vendas, de Jeffrey Guidomer. Vamos descobrir por que as pessoas compram e aprender os 12.5 princípios necessários para se tornar um especialista em vendas. Eu tô amando esse assunto, gente! Em 1966, Mao Tse Tung publicou o livro, o Livro Vermelho, com suas citações. Agora, o especialista em venda, Jeffrey Guidomer, oferece o Livro Vermelho de Vendas. E é bonitinho, danado! Olha que gracinha! Parece uma agendinha! Bom demais, né? Assim como no livro de orientação política de Mao Tse Tung, Jeffrey recomenda que você leia seu livro de instrução de vendas repetidas vezes. Quer entender o motivo por ele ter recomendado o livro? Vem comigo! Vamos lá! Gente, o Livro Vermelho de Vendas é de 2004, de Jeffrey Guidomer. Nessa obra, o autor debate os motivos pelos quais as pessoas compram e ele mostra também como usar os 12.5 princípios do que ele denomina de ser a grandeza de vendas. Além disso, fornece outras 5 dicas que podem te ajudar a se tornar um super astro das vendas. Tem interesse de comprar esse livro? Nós temos ele em inglês e português, tá? É só entrar no blog, clicar no link e comprar diretamente, certo? Quem é Jeffrey Guidomer? É o autor, best-seller, colunista, treinador de vendas, coach, executivo. Ó, tem obra pra mais de metro, manja do assunto, entende do assunto. Por isso que nós vamos mostrar agora pra vocês quais são as principais ideias deste livro. E pra quem que ele é indicado, né? Tanto para um veterano de vendas, que busca se aprimorar, quanto para um novato que está conquistando aí seu espaço no mercado. Essa leitura é recomendada também para os profissionais do setor de serviços financeiros que desejam maximizar seu potencial. E é claro, o sonho de todos os vendedores, aumentar as vendas. O livro traz as seguintes ideias. Todo mundo ama comprar. Primeira, você deve estar apaixonado por seu produto ou serviço para conseguir vender. Sem paixão não funciona, né meu povo? Se não conseguir vencer o medo da rejeição, não terá sucesso em venda. Ótimos vendedores fazem sua própria sorte ao trabalhar mais duro do que todos. Se controlar sua mente, controlar todo o resto, sua postura, seu sucesso e suas vendas. Os interessados não ligam pra você, sua organização ou seu produto, tá? Eles apenas ligam se você consegue ajudá-los a serem mais lucrativos. Ir despreparado para uma apresentação ou ligação para um cliente é um grande erro. Não subestime o poder do preparo, meu amigo. Para ter sucesso em vendas, você deve estar disposto a trabalhar duro o tempo todo. A melhor maneira de evitar discussões sobre o preço é oferecer o valor real e vendê-lo para o tomador de decisão, não para a sua equipe. Inicialmente, primeiro as pessoas te compram, depois seus produtos e serviços. Se você não consegue fazer a primeira venda, nunca conseguirá a segunda. Bora? Overview 1. Por que as pessoas compram, hein? Bom, para ser bem-sucedido em vendas, você deve aprender o motivo pelo qual as pessoas compram produtos ou serviços. A resposta para essa pergunta vital é muito mais importante do que a de outro questionamento. Como consigo vender? Compramos por diversas razões, mas estas são as principais. Ter uma boa recomendação de representante de vendas, acreditar e confiar no vendedor, saber exatamente o que estamos comprando e o motivo, estar confortáveis com o preço, entender que o produto ou serviço oferece real valor e acreditar que vai aumentar a produtividade e o lucro. Aplique esses 12.5 princípios de sucesso em vendas ao seu trabalho e ele garante que você vai arrasar. Então vamos lá. Princípio 1. Cobre você mesmo. Você se sente suficientemente motivado para atingir o sucesso em vendas? Se não, meu amigo, saia do ramo o mais rápido que conseguir. Você não consegue chegar onde querem vendas sem inspiração, paixão, trabalho duro e determinação. Você deve exigir muito mais de você do que todo gerente exigiria. Quando as coisas esfriarem, você deve estar pronto e disposto para se colocar de volta nos trilhos. Você sozinho é responsável pelo seu sucesso ou pela falta dele. Não aceite nada menos do que seu máximo esforço. Princípio 2. Prepare-se para ganhar ou perder. Especialistas entendem como é crucial estar totalmente preparado, particularmente, quando for visitar um cliente potencial. Para isso, você deve aprender tudo sobre a companhia interessada. Isso vai te ajudar a compreender o que realmente pode convencer o comprador sobre sua oferta. Leia o relatório anual da empresa, converse com seus funcionários, concorrentes e consumidores, além de verificar websites, materiais de marketing, pesquise parceiro. Quanto mais informações possuir sobre os interessados, melhor sucedido será essa venda. Princípio 3. Marketing pessoal. Sua companhia possui uma marca que é vital para seu sucesso contínuo, mas qual a sua marca pessoal? Entenda uma das regras básicas de venda. O consumidor sempre compra primeiro o vendedor antes de adquirir o produto que ele apresenta. Você precisa de uma marca pessoal que faça você ter destaque. Então, desenvolva e melhore sua imagem. Torne-se um especialista não apenas em seu produto ou serviço, mas também no seu campo de atuação. Planeje e conduza seu próprio programa de divulgação. Coloque-se em uma posição em que a sua comunidade local te conheça e te respeite. Largue na frente e continue lá. Princípio 4. O importante é valor e relacionamento, não preço. O melhor jeito de fazer com que os clientes parem de reclamar sobre o preço é oferecendo o real valor de seu produto. Faça isso e você consegue, como um político habilidoso, mudar os rumos de um debate. Para oferecer valor, você deve se vender. Seu produto, serviço, vai junto! Comunicando-se com interessados sobre como eles podem aumentar suas próprias vendas, melhorar suas operações, se tornar mais produtivos e lucrativos. Estabeleça de forma clara a proposta de valor de seu produto. Então, repasse isso aos consumidores. Utilize artigos, aparições na mídia e oportunidades de falar para grandes públicos para assumir uma posição de especialista no seu mercado. Desenvolva a credibilidade na comunidade local de negócios para que você possa ligar direto para os diretores e não para agentes de compra. Organize sua apresentação de vendas para que demonstre exatamente como o seu produto ajuda os interessados a ganhar dinheiro. Princípio 5. Network. Poucos vendedores enriquecem fazendo apenas prospecções frias. Por outro lado, aqueles que fazem uso do networking conseguem juntar fortunas. E para fazer isso, compareça a eventos na Câmara de Comércio Local e eventos patrocinados pela imprensa. Associe-se gente a clubes e envolva-se na caridade feita pela alta classe. De acordo com o Allen, 90% do sucesso está ligado a aparecer. Se torne uma autoridade no seu assunto. A internet hoje fala muito isso, né? O marketing digital. Princípio 6. Encontre o verdadeiro tomador de decisão. Com interessados, a primeira coisa que você precisa fazer antes de se preocupar com a apresentação ou conseguir um pedido é marcar uma reunião, né gente? Ao telefone não fale sobre o produto, fale sobre o encontro. Organize tudo durante sua ligação para seguir neste caminho. Lembre-se, você não conseguirá vender nada a alguém se não puder estar frente a frente. É importante assegurar que o encontro seja com quem toma as decisões na empresa. Descubra quem é essa pessoa e faça de tudo para conseguir uma reunião. Claro que algumas vezes é necessário trilhar seu caminho na cadeia de comando mas nunca permita um intermediário te dizer o que vai falar com o superior e te dar o retorno da decisão. Isso é uma receita para perder uma venda. Sempre insista em estar presente quando o tomador de decisão subjulgar o seu produto. Afinal, como é que ele pode decidir sem você? Né? Se você não está ali por perto para responder quaisquer perguntas importantes. Então fique de olho. Princípio 7. Engajamento e convencimento. Vendedores eficientes sabem como engajar seus interessados. Fazendo perguntas inteligentes. Tais perguntas cobrem preocupações reais como os planos e objetivos da empresa, produtividade, economia e lucros. Para se relacionar com seus interessados, faça perguntas poderosas que os farão parar e pensar. Utilize frases do tipo como os consumidores se sentem sobre, qual é a maior preocupação em aumento de produtividade, de tal coisa. Seja inteligente para obter respostas inteligentes. Princípio 8. Seja divertido. Ah, venda é um negócio que trata de pessoas. Se o interessado gosta de você, ele tem maior tendência a comprar o que você está promovendo. O humor é uma boa forma de trazer alguém para o seu lado, sabia? Eu sei. Quando as pessoas riem, elas relaxam e abaixam seus escudos. Trabalhe duro para colocar um sorriso no rosto do seu cliente e eles terão dificuldades para negar o que você oferece. Não conte piadas. Conte histórias engraçadas que são reais. Princípio 9. Criatividade como diferencial para dominar. Um vendedor pode colocar criatividade para trabalhar imediatamente em três áreas primárias. Perguntas iniciais de uma ligação. Itens de sua marca pessoal. Correio de voz, cartões de apresentação. Aparecer em atividades públicas. Não ache que criatividade é apenas para o grupo de pessoas que nasceu com talento. Você pode se ensinar a ser criativo. Claro que pode. Princípio 10. Reduza os riscos do cliente. Os interessados sempre se preocupam ao fazer compras, pois eles sentem um risco inerente. É. Para identificar esses riscos que podem estar travando sua venda, considere e tente eliminar os seguintes obstáculos. Financeiro. Produto é acessível? Necessidade. Eu realmente preciso deste produto? Desempenho. Se eu não for capaz de realizar o trabalho? Serviço. Suporte estará disponível se eu precisar? Obsolência. E se um concorrente apresentar algo melhor, hein? Decisão ruim. O senhor ficará nervoso se eu comprar isso? Acabe com os riscos do interessado com garantias. Ajude-o a enxergar que as recompensas superam os riscos. Princípio 11. Permita que outros façam propaganda de você. Ninguém gosta de gente snob, mas todo mundo ama testemunhos, né? Um terceiro falando bem de você passa credibilidade, pois tal pessoa não tem nada a ganhar fazendo isso. Você pode pedir para um consumidor satisfeito gravar um vídeo recomendando o seu produto ou serviço. Por que não? Lembrando sempre de fazer uma boa edição do vídeo, tá, gente? Além disso, testemunhos por escrito também podem ajudar. Incorpore esse conteúdo no seu material de apresentação. É, faz um bem danado, viu? Eu garanto. Princípio 12. Mantenha-se antenado. É, os melhores vendedores precisam sempre estar antenados para perceber, identificar e explorar novas oportunidades. Sempre esteja atento ao seu redor, pois quando estiver reunido com outras pessoas, poderá realizar networking. Lembre-se, um vendedor de alto nível está sempre vendendo, não importa onde seja. Continue alerta quando estiver passando tempo com clientes ou interessados, pois sempre pode surgir uma nova venda inesperada. Ali, hein, ah! Princípio 12.5. Renuncie sua posição de gerente geral do universo. Psicólogos sabem que, dada uma oportunidade, a maioria das pessoas tendem a se envolver demais nos assuntos dos outros. Usualmente, receitar soluções para problemas de terceiros é mais fácil do que resolver as nossas próprias complicações. Infelizmente, essa tendência pode limitar a eficiência de vendas. É isso mesmo. Quanto mais tempo você gasta tentando resolver problemas alheios, menos você investe em negócio. Foque no seu próprio universo e suas vendas vão aumentar muito e muito. E eu digo o que eu desejo. O que os outros autores estão dizendo a respeito? Em Bíblia de Venda, o mesmo autor diz o seguinte, Use o humor para quebrar o gelo se você fizer o possível para que o cliente se sinta confortável e relaxado, de bom humor e ainda dando risadas. O que mais você quer? Já é meio caminhandado, rapaz. No livro Os 25 Hábitos em Vendas dos Mais Bem-Sucedidos Vendedores, o autor salienta que não se deve usar truques, tá? Como afirmar que a pessoa ganhou um sorteio ou um prêmio. Os vendedores de sucesso inspiram confiança, tá? A marca de um bom líder tem visão, merece respeito, é responsável, tem um claro senso de direção e confiança. Já Meet Anthony diz o seguinte, Negociadores profissionais habilidosos são capazes de encontrar soluções em situações nas quais outras pessoas só enxergam os obstáculos. É aquela pessoa que não vê o problema, vê a solução, vê o aprendizado. Seu segredo é olhar além dos próprios desejos e necessidades e ver os objetivos dos seus parceiros. Beleza! Agora tá na hora de fazer isso aqui, ó, virar parte da minha vida. Como é que eu coloco isso na minha vida, Lili? Vamos lá? Para aumentar suas vendas, tente internalizar esses cinco conceitos no seu desenvolvimento profissional. O pequeno vendedor que consegue. É isso mesmo. É uma clássica história infantil americana que conta a saga de um trem subindo uma colina muito íngreme e conseguindo através de muito esforço e determinação. Acredita em você, não desista, você será um vencedor. As duas palavras mais importantes em vendas, elas são você e por quê? Você, pois o consumidor precisa primeiro estar disposto a te comprar antes de comprar o seu produto ou serviço. Por quê? Pois você precisa se dedicar para aprender a motivação que leva as pessoas a comprarem algo. A fórmula de aprendizado constante. Ótimos vendedores nunca param de aprender. Sempre, sempre, sempre. Quatro, implemente a regra do mais. Quanto mais tempo você passa em frente à TV, por exemplo, mais seus competidores avançam na sua frente. Não perca tempo em atividades improdutivas, meu povo. Cinco, o que é preciso para se tornar o número um é continuar lá. Seja otimista, confiante, amável e dedicado. Seja sempre honesto e continue focado. Agora, releia todos os princípios, estude cada um deles, coloque na prática. Não subestime o poder do preparo. Aqui tem dicas interessantíssimas e vá para o mercado arrasar e ter sucesso. Fechou? Curtiu? Gostou? Deu um feedback para a gente? É isso mesmo. Olha, o que é que você está achando? Está gostando? Como é que você tem conseguido aí acompanhar o nosso trabalho? Mande. É importante para a gente. Ah, e não esqueça de indicar esse material para o seu amigo que quer ter um sucesso danado em vendas. Indique, manda o vídeo, manda o material todo, manda o texto e pode mandar o link também para ele, para ele comprar o livro, tá? Está no nosso blog. Muito obrigada e até breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus